Eu instalei a buzina tipo Fian 3 cornetas aqui na minha CB500 Eu fixei as cornetas aqui na barra de apoio original da própria moto Eu fiz três suportes para fixação das cornetas com ferro chato Eu mesmo fiz na morsa As mangueiras elas passam aqui pela parte interna aqui da carenagem Tá? Lateral E vem aqui para esse onde eu coloquei o compressor Nesse porta bagulho que tem debaixo do banco Tá? Tá morto Tá? Então com o relé Tá? Um fusível Tá? Tudo certinho, tudo direitinho Tá? A chavinha de mudança de tom Eu coloquei aqui na parte interna da carenagem Não sei se vai dar para ver, para mostrar Tá? Mas ela está aqui Ela está aqui na parte interna A carenagem tem um reforço transversal Então eu furei e coloquei ali e não alterou em nada Tá? Agora eu vou ligar Para vocês verem O som Ficou perfeito Tá? Agora é só mudar a chavinha aqui A posição Né? Tá? Então é isso aí pessoal Tá? É só ter um pouco de paciência Dá para instalar tranquilo Tá? E eu procuro Não sou eletricista Mas procuro fazer da Melhor maneira possível Para ficar o mais bem feito Possível Tá? Então ficou Show Ficou bem feitinho Tá? Então é isso aí pessoal Um abraço Tchau Tchau